Oração da Família Senhor, nós vos louvamos pela nossa família e agradecemos a vossa presença em nosso lar. 2. Iluminai-nos para que sejamos capazes de assumir nosso compromisso de fé na igreja e de participar da vida de nossa comunidade. 3. Ensinai-nos a viver a vossa palavra e o vosso mandamento de amor, a exemplo da família de Nazaré. 4. Concedei-nos a capacidade de compreendermos nossas diferenças de idade, de sexo, de caráter, para nos ajudarmos mutuamente, perdoarmos nossos erros e vivermos em harmonia. 5. Dai-nos, Senhor, saúde, trabalho e um lar onde possamos viver felizes. 6. Ensinai-nos a partilhar o que temos com os mais necessitados e empobrecidos. 7. E dai-nos a graça de aceitar com fé e serenidade a morte quando se aproxime de nossa família. 8. Ajudai-nos a respeitar e incentivar a vocação de nossos filhos quando quiser de chamar o vosso serviço. 9. Que em nossa família reine a confiança, a fidelidade, o respeito mútuo, para que o amor se fortifique e nos una cada vez mais. 9. Permanecei em nossa família, Senhor, e abençoai nosso lar hoje e sempre. Amém. 15. Tempo de Sistence. 15. Tempo de Sistence.